Música Muita gente estava torcendo demais para isso acontecer e realmente aconteceu, está acontecendo GTA V vai voltar em abril para o Xbox Game Pass junto com outros 7 jogos que estão entrando e foram revelados hoje pela própria Microsoft Ah, e a própria Microsoft lá no Twitter um tempo atrás falou que um jogo que era muito desejado pela galera que tinha saído iria voltar e um jogo que a galera tinha ficado muito triste, que tinha saído iria voltar e agora estamos sabendo que é o GTA V Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os outros 7 jogos que estão chegando com o GTA V agora em abril e também saber as datas que eles chegarão ao Xbox Game Pass No dia 8 de abril temos a chegada aí de 4 jogos ao Xbox Game Pass e o primeiro deles é o Zombie Army 4 Dead War está chegando na nuvem, nos consoles Xbox e também no Game Pass de PC São hordas e hordas de zumbis do Hitler que estão de volta para mais esse atirador arrepiante dos criadores de Sniper Elite 4 Inimigos ocultos, abomináveis, armas épicas e uma campanha angustiante para de 1 a 4 jogadores aguardam você na Europa dos anos 40 enquanto lutam para salvar a humanidade do Armageddon morto, vivo E aí, já ouviu falar de Zombie Army? Gosta dessa série? Comenta aqui embaixo E outro jogo que está chegando também no dia 8 de abril é um jogo que está voltando, é um jogão que muita gente curte e estava esperando demais que ele voltasse GTA V está desembarcando de volta no Xbox Game Pass na nuvem e nos consoles Xbox no dia 8 de abril Não tenho o que falar de GTA V é um jogo que até hoje faz muito sucesso já é um jogo lá da geração passada que teve versão para essa geração e está aí com sucesso até hoje Se não comprou ainda e quer jogar o GTA V está aí, está chegando no Game Pass no dia 8 Comenta aqui embaixo, o que você achou disso? Outro jogo que entra no dia 8 no Xbox Game Pass mas agora apenas na nuvem porque ele já está nos consoles Xbox é o Disneyland Adventures um jogo aí para a criançada onde a criançada experimenta a magia da Disneylandia inclusive passeando pelo parque e também vivenciando aventuras com outros personagens da Disney Rush, a Disney Pixar Adventure também está chegando no Game Pass mas apenas na nuvem no dia 8 de abril é outro jogo da Disney com aventura para a família, para a criançada para brincar, principalmente para a criançada que conhece os personagens da Pixar e da Disney ele é bem divertido já joguei com a minha filha ele está inclusive no Game Pass dos consoles NHL 21, jogo de Hockey da EA está chegando nos consoles Xbox no Game Pass Ultimate porque ele está vindo para o EA Play no dia 12 de abril é um jogo peculiar para quem mora aqui no Brasil? é, mas muita gente curte Hockey aqui no Brasil também principalmente lá fora está chegando, edição nova NHL 21 a mais nova edição da franquia NHL está chegando no Game Pass marca a data se você curte é no dia 12 de abril o game Rain On Your Parade está chegando na nuvem nos consoles Xbox e no PC no Xbox Game Pass no dia 15 de abril você viaja nesse jogo pelo mundo como uma nuvem de papelão fofa e tem que aprontar com a galera são vários níveis você vai desbloquear muita coisa são mais de 50 níveis cada um com um jeito diferente e objetivos únicos Pathway está chegando apenas no Xbox Game Pass de PC no dia 15 de abril você vai montar uma equipe ousada de aventureiros e viajar pelo deserto vai explorar escavações secretas dos nazistas procurar artefatos também e o jogo também possui batalhas com bastante estratégia apenas no Game Pass de PC no dia 15 de abril ele vai chegar MLB The Show ou Major League Baseball The Show 21 um novo jogo de beisebol desenvolvido pelos estúdios Playstation isso é pelo estúdio da Sony está chegando no Xbox Game Pass no dia do seu lançamento no dia 20 de abril é a primeira vez que uma coisa dessa acontece um jogo desenvolvido pelo estúdio da Sony chegando no seu lançamento no Game Pass no Game Pass já nunca tinha acontecido mas ainda está chegando no dia do lançamento beisebol é um esporte amado lá nos Estados Unidos em muitos outros lugares do mundo não sei aqui no Brasil mas muita gente aqui no Brasil também curte beisebol eu quero saber de você você vai jogar MLB The Show no Xbox Game Pass? ele está chegando na nuvem e nos consoles Xbox no dia 20 de abril e agora me responde aqui embaixo nos comentários você é uma das pessoas que estava aguardando demais a volta do GTA V para o Xbox Game Pass no Xbox? comenta aqui embaixo o que você achou dessa relação de jogos que já foi anunciada para o mês de abril a gente sabe que não é só isso que vai chegar foi anunciado jogos até o dia 20 e teremos depois no meio do mês anúncios para mais jogos para o final do mês mas diz aí o que você achou dessa relação comenta aqui embaixo e se curtiu o vídeo deixa o like se inscreve no canal e não deixa nunca de ativar o sininho já adiciona só Xbox falou tchau pessoal tchau 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 tchau